Boa noite gente, boa noite galera do Diário de Borde, um caminhoneiro, do canal no YouTube, do Facebook, de toda a minha rede social. Fiz um vídeo hoje ali explicando um pouco, por consideração ao pessoal que está sempre me acompanhando, e talvez alguns não entenderam muito bem, eu vou explicar um pouco só por cima que eu me separei, felizmente ou infelizmente, a vida da gente só a gente sabe, os detalhes só eu sei, porque não deixei ninguém aleijado, nenhuma criança pequena de berço, não deixei ninguém passando fome, e meus filhos estão todos criados, 21 e 25 anos, são independentes, vivem suas vidas, não tenho raiva nem ódio de nenhum deles, serão sempre meus filhos, independente de qualquer coisa, críticas no canal, no YouTube, no Facebook, vão vir evidentemente da parte deles, porque não foi uma separação muito amigável, eu simplesmente não dei muita satisfação, peguei, tomei a decisão e segui meu caminho, porque eu achei que devia ser assim, e o intuito de muitos aí é que o canal fosse exterminado, comentários negativos virão, evidentemente, várias pessoas, todo mundo pensa de uma forma, um pensa de uma forma, outro pensa de outra, mas eu não sou o primeiro a me separar, eu não serei o último, e simplesmente não deu mais certo de conviver junto, vou tentar uma nova vida, e estou na Europa, vou trabalhar em vários lugares, a princípio vou estudar um pouco a língua, francês, italiano, alemão, não vou deixar meu jeito simples de ser, quem quiser continuar seguindo, eu agradeço, quem compreender e for inteligente suficientemente para entender essa situação pessoal, que eu não gostaria de expor a ninguém, mas a ocasião me obriga, por vários comentários prejorativos, difamando, com o intuito de que o canal fosse exterminado, mas continua a minha vida, vou seguir a minha vida, comentários negativos não vão alimentar a minha vida, espero que vocês compreendem, não há como explicar muitos detalhes, a vida é assim, a gente segue e cada um sabe dos seus problemas, todo mundo tem seus problemas de uma forma ou de outra, se isso foi um problema para mim e eu achei que fosse uma solução, ou acho que é uma solução, porque eu acho que se você não faz uma pessoa feliz, ou não é feliz convivendo com a pessoa, acho que não há motivos para você conviver o resto da sua vida a isso, às vezes pode ser tomada uma atitude certa ou errada e não sei, mas vou tentar seguir minha vida e espero que quem tenha um pouco de inteligência, como eu já falei anteriormente, entenda, já fiz um vídeo explicando isso aí, não há necessidade de explicar detalhe por detalhe, coisa por coisa, porque é o suficiente, simplesmente uma separação e pronto, meus filhos estão todos criados, eu não deixei ninguém passando fome, simplesmente não dei muita satisfação, tomei uma decisão que devia tomar, errado, todo mundo já foi no passado, todo mundo tem os seus erros, tem os seus perengues, e não sou um ser humano como qualquer outro, não sou perfeito em tudo, e espero que vocês compreendam, é uma satisfação simplesmente por carinho que todo mundo tem comigo, e é isso aí gente, não tem muito detalhe, é simplesmente isso aí, nova vida, nova etapa de vida, vou tentar viver uma vida nova, mudar novos planos, tenho projetos novos, vou continuar fazendo os vídeos, vou mostrar tudo para vocês onde eu andar na Europa, vou fazer vídeos daqui, vou fazer vídeos das estradas, posteriormente vou dirigir caminhão também, a princípio vou estudar um pouco, e vou continuar fazendo vídeo, logo, logo vocês vão ver novos vídeos aí por onde eu andar, de carro, de moto, de caminhão, e tem projetos bons pela frente, e vou tentar uma nova vida, e a separação vem no decorrer disso aí, não foi uma coisa de poucos dias, já vem há muito tempo essa convivência, não vou entrar muito em detalhe, vai ter muitos comentários negativos, comentários de gente que apoia um lado ou outro, mas isso é uma vida pessoal, e roupa suja, acho que se lava em casa, mas só estou realmente fazendo esse vídeo, dando essa satisfação por grande consideração a vocês, para não ficar nenhum perrengue, claro, vai ter muitos comentários negativos, prejorativos, com o intuito de derrubar o canal, destruir o canal, e me desmoralizar, e infelizmente eu vou ter que conviver com isso, de uma forma ou de outra, mas eu agradeço a todo mundo que compreender, e vocês me conheceram fazendo vídeo pelas estradas, e não foi pela minha vida pessoal, e um obrigado para vocês, um bom final de semana, e bola para frente, vamos tentar viver novamente, um abraço galera, bom final de semana para todos.